Tudo pronto? Atenção! Foi dada a partida para o sétimo par, o grande pleno Dr. Fintem. Boa largada! Talibã, lá por dentro, aqui por fora, filho do vento, brigam pela primeira colocação, cruzam o vencedor na primeira passagem, filho do vento, por fora, tem ligeira vantagem para Talibã, correndo em segundo, em terceiro, o Límpico Líder, mantém tornando a curva do relógio, uma ilícita pequena reta do espital, e o filho do vento tem vantagem, cabeça e pescoço de vantagem, Talibã, corre em segundo, Mr. Rã, avança lá por fora, tem que tomar a terceira colocação, no Gito e o Límpico Líder, lutam pela quarta, em quinto, o Bonento Flávia, e, em cinto, o Ciclo Fosso Amidi, a segunda colocação, na pequena reta do espital, ainda em início, a reta oposta, e na ponta, filho do vento, tira um corpo de vantagem para Mr. Rã, passando para a segunda, o Talebã, corre em terceiro, o Límpico Líder, em quinto, o Batroca, em sexto, em sétimo, o Flávia, e tal, o Ciclo Fosso Amidi, a Ciclo Líder, passa a primeira para a segunda metade da reta oposta, e, filho do vento, mantém ainda meio, o corpo de vantagem para Mr. Rã, correndo em segundo, em terceiro, o Talebã, em quatro, o Mojito, em quinto, por dentro, o Límpico Líder, em sexto, o Batroca, em sétimo, o Flávia, e, em oitavo, vai aparecer o Ibrahimovic, e, no último, lá por fora, vai aparecendo o competidor, que é o Límpico Quest, a cilindra, em menor, a retroposta, entram pela grande curva, e, filho do vento, mantém a cabeça, um pescoço para Mr. Rã, e, em segundo, em terceiro, corre o Talebã, o Mojito, corre em quarto, em quinto, por dentro, o Flávia, e, em sexto, o Batroca, em sétimo, o Ibrahimovic, a cilindra, a primeira para a segunda, e, no tarde, a grande curva, brigando pelo primeiro posto, o Mr. Rã, avança por fora, vai tentando, vai tomando a ponta, ele, vou, cabeça e pescoço, mantém, para filho do vento, corre em segundo, o Talebã, corre em terceiro, o Mojito, corre em quarto, o Límpico Líder, corre em quinto, em sexto, o Batroca, ao contornarem a curva de chegada, contornam a curva de chegada, e, entram pela reta final do grande trem, e, eu estou, frontem, lá por dentro, no tempo, a pequena vantagem, filho do vento, Mr. Rã, botou do lado, avança por fora, e tenta a ponta, e, com cabeça e pescoço, o andar para filho do vento, que não se entrega, tentando reacionar com o Talebã, avançando, mas, desgarrada, abriu-se um leque, vários competidores, o Mr. Rã tem cabeça de vantagem, o Talebã, passou para a segunda, investe por fora, e toma a ponta, o Talebã já vai levrando um corpo inteiro, um de luz de vantagem, pela Batroca, que avança por fora, justamente com o Mojito, e luta pela segunda, abriu-se, uma ponta, Talebã, um corpo, um de luz de vantagem, cruz a faixa final, primeiro posto, pertenceiro a Talebã, segunda colocação, capo fora, Batroca, depois, Mojito, e os demais, vamos aguardar o placar. Muito bem, está aí a vitória do Talebã, animal que sempre figurou, nas principais provas da geração, o pé daqui em São Paulo, também no Rio de Janeiro, em São Paulo, e finalmente obtém a sua primeira, primeira vitória, em prova agrupada, a vitória branca de criação e propriedade do Carlos dos Santos, parabéns ao Alacarão, na segunda colocação, Batroca, oito, depois, Mojito, nove e faixa, e aos seis, três, foi o quarto, aos seis, três, número dez, a quadra efeita do sétimo paro da gada, o grande primeiro doutor foi até em prova de grupo dois, parabéns ao meu amigo, parabéns ao meu amigo,